Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês 5 ideias de lanches pras lancheiras das crianças, mas eu tenho certeza que você aí, adulto, adolescente, idoso, também vai amar. Porque eu sei que vocês amam ideias de café da manhã e de lanches, né? Então esse é basicamente um vídeo disso e as crianças vão se beneficiar aqui também. Mas lembrando que lá na playlist café da manhã, lanche, lancheira saudável, tem várias prelites aqui incríveis que podem ser o seu café da manhã ou lanche da tarde ou a lancheira da sua criança. E eu ainda vou dar muitas dicas pra vocês incríveis, tá bom? Então, vem comigo! Ô gente, primeiro, uma dica pros papais aqui. Da mesma forma que a gente às vezes tem mais fome, menos fome e tem preferências, as crianças também têm. Então entendam quando elas não estão muito afim de comer, estão com menos fome em determinado dia ou mais fome, né? Sem ter muita pressão. E isso é um segundo ponto muito importante. Cuidado com aquela pressão na hora de comer, porque às vezes criam traumas gigantescos. Às vezes a gente força a criança ali a comer beterraba e ela nunca mais na vida vai gostar de beterraba. Nem bem adulto. Então, é pra ser um momento prazeroso. Inclusive, uma terceira dica é você levar a criança pra cozinha, né? Pingou o negócio. A terceira dica é você levar a criança pra cozinha com vocês. Já tem vídeos aqui no canal com a minha irmãzinha. Ela tava com uns 3 anos, eu acho. 4 na época. Agora ela tá com 6. Mas ela super se diverte. Então, aumenta o interesse pela comida. E principalmente quando a gente fala de comida saudável. E eu acho que é basicamente isso. Durante o vídeo eu vou dando outras dicas pra vocês. E o que eu tentei trazer aqui hoje são receitas saudáveis que a criança não vai se sentir super diferente dos coleguinhas do tipo Ah, todo mundo leva um bolinho, leva aquilo. E o meu, por que que é um brócolis, sabe? Então, eu não quero que a criança se sinta assim. Então, vamos tentar fazer versões saudáveis. Eu sei que também, ao mesmo tempo, vocês querem praticidade. Então, eu vou dar algumas dicas. Como, por exemplo, nessa primeira receita que vai ser um sanduíche. Nessa aqui, em vez de ser um sanduíche pronto lá ou com maionese, a gente vai substituir algumas coisas aqui. E vou dar uma dica de praticidade. Como, por exemplo, aqui eu tenho frango desfiado. Eu já comprei ele assim, congelado. Então, é uma dica super legal pra você ter aí no seu congelador de SOS do tipo, não deu pra fazer nada. Então, vamos pegar aquele frango que já tava pronto e só temperar rapidinho pra fazer um sanduíche. Então, você pode fazer ele com frango desfiado, que nem eu tenho aqui. Você pode cozinhar também, óbvio, né? E você desfiar. Inclusive, você pode desfiar no liquidificador. Função pulsar. Não precisa ficar lá com garfo, não, tá? Pode ser também com atum em lata, tofu defumado ralado, vegetais também, tipo repolho, coisinhas assim mais crocantinhas, tá? Eu vou aproveitar aqui e vou colocar um pouco de cenoura ralada. Que você aí, papai, mamãe, que tá com pressa e etc., você já pode comprar ralado, eventualmente, dá menos trabalho. Eu vou usar creme de ricota pra fazer o nosso molho. Poderia ser também creme de castanha, tem a receita aqui já, é uma maionese incrível e é fácil de fazer, bem mara. Você ainda poderia colocar aqui outros vegetais, um tomate picado, cebolinha, aí você vai depender aí da criança, né? Vamos colocar também um tico de sal. Pode botar orégano, ervas desidratadas da sua preferência. Até vou colocar um oréganozinho. Pronto. E o legal é que essa pastinha, ela já pode ficar pronta, tá? Numa quantidade maior pra família toda comer. E aí você só vai montando o sanduichinho, o lanche, né? Na hora. Pode deixar pra três dias, assim, sabe? Ela pronta. Pode botar ainda um milho aqui, ervilha, vai ficar parecendo salpicão, né? Passas, eu amo passas. Ó, gente, aqui eu tenho um pãozinho árabe. Ele já tá até crocantinho, porque eu botei agora na frigideira antes, tá? Que já tem aqui a receita no canal, vou deixar no iCard. Ele é sem glúten, sem lactose. Vegano, inclusive, ele não leva ovo, ele leva farinha de mandioca. O que mais que ele leva? Água, um pouco de azeite. São pouquíssimos os ingredientes, é super fácil de fazer. Ó, esse aqui tá um pãozão, né? Pra criança, você pode fazer, ó. É que também depende do tamanho da criança, da fome dela e tal. Mas você pode dividir esse pãozinho aqui em dois. Você pode pegar um pão sem glúten de forma, fazer um sanduíche. Pode fazer um pãozinho de frigideira. Usa a imaginação. Inclusive, eu vou cortar esse aqui no meio, sabia? Pra ficar mais bonitinho pra criança. E ó, quanto mais cedo vocês apresentarem as crianças pra uma variedade maior de alimentos e tudo mais, maior a probabilidade dela gostar na fase adulta. E às vezes, gente, eu mesma tive essa fase de não gostar de nada verde. Eu achava bonito falar que eu não gostava de nada verde. Depois, eu assim, já tinha uns 9, 10 anos, sozinha. Falei, cara, eu acho que eu tinha que comer legume. Aí eu comecei sozinha a ter interesse em provar. E aí eu pegava um tiquitito, assim, e misturava na comida. Inclusive, não engana as crianças, porque elas são inteligentes, tá? Temos aqui o nosso sanduichinho. A gente vai agora pra segunda receita, que é um cookie de frigideira. Eu sei que você também vai querer. Pro nosso cookie de frigideira, a gente vai precisar de um ovo. Uma colher de sopa de farinha de amêndoas ou de castanha. Pode ser de linhaça também, mas uma dica é você ou triturar a linhaça, ou comprar uma que diga na embalagem estabilizada, pra ela não ter aquele sabor forte de linhaça. Linhaça não é pra ter sabor. Se tiver sabor é porque tá estragada, tá oxidada. Três colheres de sopa de farinha de aveia ou de farinha de arroz. Vamos colocar algumas gotinhas de extrato de baunilha. Lembrando que extrato é diferente de essência, tá? A essência é artificial. Essas aqui hoje em dia... Nossa, o cheiro é surreal. A gente encontra... Eu comprei no Mercado Livre, mas eu já vi também no Hortifruti. Eu já vi até no Extra, que é um mercado grande. Tá cada vez mais essas marcas aqui. Bombay. Como é que é a outra marca que eu tenho? Organic. Simple. Simple Organic. Você encontra super, tá? A essência em si... O gosto não é nem tão bom, né? É meio artificial. Duas colheres de óleo de coco ou manteiga derretida ou azeite, também pode ser. Eu vou colocar três colheres de mel. Se a criança for muito pequenininha, não pode consumir mel. Aí tem que consumir agave ou néctar de coco. Eu não gosto de usar adoçante mesmo natural pras crianças. Se você aí for um adulto que vai fazer pra você, você pode usar um xilitol também, tá bom? Poderia usar aqui também o açúcar de coco. Tem um índice glicêmico menor do que o açúcar convencional. Agora pra finalizar, é uma pitadinha de bicarbonato de sódio, gente. Porque assim... Botei na mão antes porque eu tenho medo de cair muito. O bicarbonato ele vai ajudar a massa a crescer um pouco, mas não tanto quanto o fermento. Só que se você botar muito, fica um gosto estranho. Não que eu já tenha errado. Aprende com quem já errou na vida. E aí eu sei que é muito tentador a gente colocar lá na correria do dia a dia um bolinho pronto, né? Desses que vem até hoje em dia individuais. Um pacotinho de cookies. Eu sei, é tentador. Mas gente... Faz muito mal a saúde. A gente já vai viciar demais a criança em certas besteiras. Acostumar o paladar dela com uma coisa doce que não é saudável, né? Isso aqui é um doce saudável que ela pode ter no dia a dia dela. Você pode preparar na noite anterior, tá? E aí de manhã você só bota... De repente dá uma esquentadinha, bota na marmita. Ou pode deixar a massa pronta de noite, de manhã você botar na frigideira só. Ou fazer tudo de manhã. Depende de como é que é a sua rotina aí. E inclusive, se você preparar alguma dessas receitas, ou qualquer outra receita minha aqui do canal, com as crianças, eu quero ver, tá? Então você tira uma foto. Que meu útero até coça quando vocês me mandam foto com as crianças. Eu nem sei o que vai ser de mim quando eu tiver um filho, gente. Será que eu vou ser muito chata com o meu filho? Eu vou, com certeza. Ai de quem der uma balinha. Olha, eu nem sei. Com o meu poder de mãe, eu acabo com a raça dessa pessoa. Acabo mesmo. Já tô avisando pra quem me conhece, quem é meu amigo, quem vai encontrar com o meu futuro filho. Agora, eu vou colocar uns pedacinhos de chocolate. Esse aqui é o meu. Ele é 50% cacau sem açúcar. Você pode usar qualquer outro. A minha irmã, gente, ela tem 6 anos. Mas desde sempre, ela é acostumada a comer chocolate 70% cacau, assim. Então, esse negócio do, ah, meu filho não gosta. Meu filho gosta de refrigerante. Meu filho não compra, sei lá, o quê? Gosta de refrigerante porque deram pra ele. Então, vamos acostumar essas crianças aí desde cedo a não tomarem refrigerante, não comerem besteira. Bom, aí a gente tampa. E fé em Deus. Tchararão. O cheiro tá perfeito. E aí, esse aqui é um cucão, né, gente? Mas, você pode pegar, fazer e aí bota metade num dia, metade no outro dia ou um terço. Isso vai depender aí, como eu falei, da idade, da fome dessa criança. Com o tempo que fica fora. O que eu ia falar? Uma outra coisa importante. Não, acho que era isso mesmo. Nossa, o cucão tá pronto. A próxima receita é um pão de queijo de frigideira. Que você também poderia fazer essa massa e até fazer uma quantidade duplicada, triplicada dela. E colocar em várias forminhas de cupcake e botar pra assar. Assim vai ficar um bolinho, assim, mais bonitinho. Mas, na correria do dia a dia, eu acho que, às vezes, usar a frigideira é uma coisa mais fácil, né? Então, a gente vai fazer aqui na frigideira. Até já tem aqui no canal receita de pão de queijo vegano. Pão de queijo sem queijo. Que é mara. E é bolinha, assim mesmo, igual um pão de queijo. Puxa e puxa, assim, perfeito. Eu vou deixar aqui no iCard. A gente vai usar um ovo. Uma, duas colheres de queijo cottage. Poderia pegar um queijo Minas frescal também e colocar ele, tipo, raladinho ou bem amassadinho. Um queijo Minas padrão. Aí, isso vai depender da sua preferência. Peguei esse porque ele é um pouco mais proteico, menos gorduroso, menos calórico. E duas colheres de tapioca hidratada. Aquela tapioca que a gente faz mesmo pra fazer recheada, né? E, inclusive, naquele sanduíche, você poderia ter feito uma tapioca recheada. Seria a tapioca no lugar do pão. Você poderia bater isso aqui com um mixer e tudo mais, pra não ficar pedacinho de queijo. Mas eu acho que suja mais coisa, sei lá. A gente deixa o fogo sempre baixinho. Um pouquinho de azeite pra não grudar. E aí, eu quero saber. O que vocês botam normalmente na lancheira das crianças? Me fala. E quando vocês estão na correria, assim, o que vocês colocam? Apesar dele já estar todo durinho por cima, eu vou dar só uma tostadinha do outro lado. E tá pronto. O cheiro tá amara. Nossa quarta receita é um bolinho de chocolate de micro-ondas, que poderia ser uma panqueca também. E se você também não usa micro-ondas, pode fazer no forno ou na airfryer, onde você achar melhor. A gente vai colocar um ovo. E essa receita daqui, você pode fazer vários. Deixar tudo na geladeira pra, no máximo, assim, uma semana. E também no congelador por um mês. E aí, na hora de comer, você pega ele congeladinho mesmo. Bota pra esquentar um pouquinho no micro-ondas, numa frigideira, num forninho. E aí, fica perfeito pra comer. Não muda nada da textura. Fica maravilhoso. Então, você pode fazer num dia vários. E aí, você já fica programado de ter o lanchinho da sua criança. Ou então, fica de SOS. Ah, e não consegui fazer pra hoje. Ou pra amanhã. Aí, você pega na hora. Óbvio, tá pronto. Vou colocar uma colher de farinha de aveia. Pode ser farelo de aveia. Pode ser de farelo de quinoa, farelo de amaranto. Qualquer farinha dessas mais saudáveis, tá? Até farinha de arroz. Uma colher de sopa de linhaça. Farinha de linhaça. Lembrando que compra e tritura você. Ou compra já uma que diga na embalagem estabilizada. E, inclusive, eu guardo na geladeira. Isso é importante. Uma colher de cacau em pó sem açúcar. Você pode colocar uma ou duas colheres de mel. Vai depender do paladar da criança. Lembrando que crianças abaixo de um ano de idade não podem consumir mel. Aí, o ideal é néctar de coco, agave. E aí, eu vou botar uma colher de sopa de algum óleo. Que pode ser óleo de coco ou azeite. Eu vou botar o azeite. Só pra vocês não terem um preconceito de que, nossa, mas azeite é só pra comida salgada. Não, não fica com gosto de azeite. Sali é adoçando. Tem cacau. Tem várias coisas. Antes de botar o fermento, vamos misturar bem. Ah, e é importante que essa sua caneca tenha um espacinho. Porque, normalmente, cresce bem o bolo aí. Ele pode crescer e esparramar. Aqui no iCard, eu vou deixar uma playlist que chama... Lanches, né? Lancheira saudável. Tem várias playlists de coisas incríveis. E tem vários bolinhos de caneca super fáceis de fazer. Tem vídeo de um bolinho de caneca sozinho. Tem vídeo que são vários juntos. Então, se joga. Muita panqueca aqui também. Ó, coisa mais maravilhosa. Vamos colocar uma colherzinha de café de fermento e misturar mais um pouquinho. E me conta aí se você tá fazendo essas receitas, assistindo pra fazer pras crianças ou pra você mesmo, hein? E eu vou comer tudo. Você ainda pode colocar aqui no meio umas gotinhas de chocolate, pedacinhos de nuts. Eu vou colocar no micro-ondas por mais ou menos um minuto e meio. Pode ser que acabe esse um minuto e meio e você vê que ainda no meio tá um pouco molezinho. Você pode botar mais alguns segundos. Achei rústico. E é importante que essa sua caneca tenha um espacinho. Porque normalmente cresce bem o bolo aí. Ele pode crescer e esparramar. Mas no final tudo dá certo. A gente vai tirar e comer. Tá ótimo. Por mais ou menos pra foto vai ficar bonito. Por isso, ainda bem que eu falei antes, né? Cuidado. Pode escapulir. Eu falei, mas eu não me escutei. E inclusive, gente, deixa eu contar. Esse bolinho de caneca, você já pode mandar na canequinha. Ou direto num potinho de vidro que você coloque ele, tá? Aí você só tampa e, enfim, manda pra criança. Na verdade, vidro não. Não é muito bom pra criança. Ou você pode passar tipo um óleo de coco ou azeite. Antes de botar a massa, tá bom? Que também super funciona e você consegue desenformar muito fácil, de boa. Vamos fazer agora uma salada de frutas turbinada, tá? O tamanho que você vai cortar as coisas, isso vai depender de como é que você... Como é que a criança prefere e tudo mais. Você pode cortar a uva na metade ou botar ela inteira. Ui! É bom comprar uma sem caroço, hein, gente? E colocar as frutas que a criança mais gosta. Não precisa necessariamente ser uma salada de frutas, mas você pode pegar uma fruta só. Só a manga, só um kiwi cortadinho, só uma maçã, só um... Só as uvas mesmo, bota um caixinho de uva lavadinho e tal. Pode ser uma ou a salada de frutas. Eu vou cortar no meio. Assim. E, inclusive, tem várias frutas hoje que vendem já cortadas. É óbvio que tem aquela questão ambiental, né? Que vem já embalado, gasta embalagem. Mas, assim, quando vocês estiverem na correria, é a mão na roda. E aí pega, compra, faz o hortifruti, a feira, já deixa tudo cortado pra semana. Não precisa ter trabalho todo dia. Vou colocar maçã também. E aí, eu tinha que ter feito um negócio antes de começar a cortar a maçã. Mas, enfim, vou dar essa dica agora e a gente já faz, antes de eu terminar. A maçã, depois que a gente corta, ela começa a escurecer. Pra gente interromper esse escurecimento, a gente tem que usar alguma coisa ácida. Então, nesse caso da salada de frutas, a gente usa a laranja. Tenta comprar uma docinha. Hum, cheirinho bom. Eu vou usar uma peneirinha. Não é pra tirar os pedacinhos da laranja, é por conta da... Caroço. Caroço, tá? Pensando pepa, em espanhol. Mas aí, depois, você pode bem pegar e jogar um pouquinho da laranja que sobrar aqui. Porque isso é fibra, né? E aí você já deixa a laranja aqui dentro. Pra conforme a... A gente cortar a maçã, ela já ir caindo nesse suco ácido. Que interrompe o cozimento. Aí, tá vendo? Olha só. Isso aqui, depois a gente pode pegar, tem o carocinho e joga aqui. Mais fibra pra nossa criança ou pra gente. Lembrando da importância das fibras, elas deixam a gente saciado por mais tempo. Regula o intestino. Ter o intestino regulado é importante pra imunidade. Pra absorção de nutrientes. Pra muitas coisas. E essa salada de frutas, a gente pode deixar pronta também pra semana. É pra uns três dias, né? Mais ou menos. Quatro. E ir comendo. Agora sim, a gente pode ir cortando a nossa maçã. E ir colocando ali sem medo de escurecer. Nossa salada tá quase pronta. E gente, por amor de santo Cristo, não me coloca açúcar aqui. Nem mel, nem nada. Fruta é docinho. A gente tem que acostumar o nosso paladar. E principalmente das crianças. Com o sabor natural dos alimentos, né? O sabor verdadeiro. O que acontece é que a gente é estimulado desde tão pequeno a comer coisas muito açucaradas, né? Muitos produtos industrializados, que tem às vezes açúcar até em produtos salgados. Que o nosso paladar, a gente se habitua com coisas doces, muito doces. Ou então a gente se habitua com a maçã muito doce. Que não é o sabor real dela. A uva de determinado jeito. O mamão com açúcar, não sei o que é com açúcar. O morão com leite condensado. Então, a gente tem que se habituar com o sabor real. Se a criança vai eventualmente comer uma receita, como essas outras que a gente mostrou antes. Que são doces, tem a adição de mel e etc. Ok. Mas que ela não associe a maçã ao sabor que não é da maçã, tá? E eu vou colocar aqui agora uns quadradinhos de coco. Porque o coco nunca erra. Pra dar um aporte de gordura pra nossa salada de frutas. Poderia ser também castanha. Pra dar um croque croque. Poderia ser o coco ralado. E eu já comprei ele assim, aberto. E aí, gente, é só, ó, misturar. E tá pronta a nossa salada de frutas. É isso, gente. Nós temos 5 receitas incríveis. Lembrando que aqui no canal tem muitas outras. Que podem fazer parte do seu lanche da tarde. Do seu café da manhã. Da lancheira das crianças. Então a gente fez hoje salada de frutas. Um cookie de frigideira. Sanduichinho com pastinha de frango. Que pode ter outros recheios. Pão de queijo de frigideira. Que poderia ser também nos cupcakezinhos, né? No forno. E um bolinho de micro-ondas. Que pode ser também uma panqueca. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Façam essas receitas. Me marquem lá no Instagram. Arroba Leal Thaís. Que eu quero ver, curtir, comentar e repostar. E se vocês tiverem outras dúvidas. Sobre a alimentação das crianças. Ou qualquer outra dúvida. Sugestões, receitas que eu vou fazer. Comenta aqui. Que eu tô lendo tudo. E vou fazer, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Sabe o que a minha avó falou pra mim, mamãe? Eu queria ser ruiva. Porque a minha prima tinha pensado com a beijo vermelho. E ela falou que era só eu comer a beterraba. Mentira. Que cabelo que ela é vermelho? Vermelho. E aí eu comi um monte de beterraba e não deu certo. E aí eu fiquei frustrada. Mas ficou nutrida. Eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.